A outra mão dá aqui para já ir medindo a sua saturação, mas bem esse. O que que tem esse, hein? Vai, vai, vai. Fica quietinho aí, vai. Você tá num pronto atendimento aqui, não é porque a Dani sabe? Não. O médico manda falar assim, vai, 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 fica quietinho aí. Você vem furgar com o médico. Caio, você tem que ser um médico doce, doce, atencioso. Tudo bem com a senhora? A senhora me dá o dedinho? Pelo amor de Deus, já xingou xingando o médico aqui. Dá um abraço aí, velho. Quer ver? Você vai tratar seus pacientes assim? Eu vou recebendo muito viscão. Vou pôr aqui bem na artéria, avó. Tem que ficar bem na artéria, avó. Não pode apertar muito. É, mas não tá, mas também não pode ficar frouxo, ó. Tá vendo? Não vai. Então vai. Silêncio agora. Sua saturação tá em 78? Vamos mudar o dedo, não pode tá em 78. Vamos ver isso daqui certinho. Vamos ver certinho. Sua pressão tá medindo. Saturação 93, tá vendo? É o que o cara me explicou lá na Santa Casa. Você troca o dedo, ele mostra lá, tá vendo? O batimento, ó. 57 de batimento? Meu Deus do céu. Vó, não pode ficar mexendo, ficar parada, avó. Ficar quietinha. 62 de batimento. Ele explicou, conforme você vai trocando, ó. Sua pressão tá 12 por 6. Uma pressão boa. Minha pressão teve nisso? Pois é, então, tá 12 por 6. Hoje você tá um dia bom pro ser. Um dia bom. Um dia feliz. Um dia feliz. Um dia bom. E sua saturação 95, só que seu batimento aqui tá 60 e aqui tá 68. Ou seja, o teu batimento tá calmo. Parece que você tá se acalmando um pouco mais. Não é? Vai, cadê o janeco branco? Cadê o negocinho no pescoço? Vamos mudar aqui de novo. Ah, peraí, deixa eu pegar o restante, né? Senão vocês vão achar que eu não sou profissional. Peraí. Minha hora tá passando.